Novena, Santa Filomena, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ó gloriosa Virgem e Mártir, Santa Filomena, que do céu onde reinais vos comprazeis em fazer cair sobre a terra benefícios sem conta. Eis-me aqui, prostrado aos vossos pés, para implorar-vos socorro para as minhas necessidades que tanto me afligem. Vós que sois tão poderosa e junta a Jesus, como provam os inumeráveis prodígios que se operam por toda parte onde sois invocada e honrada. Alegro-me ao ver-vos tão grande, tão pura, tão santa, tão gloriosamente recompensada no céu e na terra. Atraído por vossos exemplos à prática de sólidas virtudes e cheio de esperança à vista das recompensas concedidas aos vossos merecimentos, eu me proponho de vos imitar pela fuga do pecado e pelo perfeito cumprimento dos mandamentos do Senhor. Ajudai-me, pois, ó grande e poderosa Santinha, nesta hora tão angustiante em que me encontro, alcançando-me a graça, agora cada um faz o pedido da graça que deseja alcançar com a novena Santa Filomena. E, sobretudo, uma pureza inviolável, uma fortaleza capaz de resistir a todas as tentações, uma generosidade de que não recuse a Deus nenhum sacrifício, e um amor forte pela fé em Jesus Cristo, uma grande devoção e amor à Maria Santíssima e ao Santo Padre, e ainda a graça de viver santamente a fé para um dia estar contigo no céu por toda a eternidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha nosso o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meditação para o oitavo dia. Considerai que Santa Filomena, morrendo por amor de Jesus Cristo a todas as coisas deste mundo abjeto, entrou no gozo da vida eterna. Sim, estou certa, dizia em seu coração, de que o Supremo Juiz me concederá, em troca dos bens passageiros que sacrifico por seu amor, a coroa de justiça que me prometeu. Ela morre, e ela, no tabernáculo de Deus, com os santos a seguir o Cordeiro. São esses os pensamentos que procuro ter quando me acho diante de algum sacrifício? Que impressão causam a minha alma os sacrifícios? Para que lado fazem cair a balança? Ah, os santos, para tudo possuir, tudo diziam, perdiam tudo. E que direi eu? Façamos esse dia algum sacrifício voluntário. Façamos prontamente e de boa vontade os que estão unidos aos nossos deveres. Saudação à Santa Filomena. Saúdo-vos, Filomena, Virgem e Marte de Jesus Cristo. E peço-vos, oreis a Deus pelos justos, para que se conservem sua justiça e cresçam diariamente de virtude em virtude. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob ponços Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Saúdo-vos, Filomena, Virgem e Marte de Jesus Cristo. E peço-vos, oreis a Deus pelos pecadores, para que se convertam e vivam a vida da graça. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob ponços Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Saúdo-vos, Filomena, Virgem e Mártir de Jesus Cristo, e peço-vos pelos heréticos e infiéis, para que venham à verdadeira Igreja e sirvam ao Senhor em espírito de verdade. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob ponços Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendita é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu-se em Pons Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir julgados os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ladainha Santa Filomena, Senhor, tem de piedade de nós, Jesus Cristo, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós, Jesus Cristo, ouvi-nos, Jesus Cristo, atendei-nos, Pai Celeste, que sois Deus, tem de piedade de nós, Filho de Deus, sedentor do mundo, tem de piedade de nós, Espírito Santo, que sois Deus, tem de piedade de nós, Trindade Santa, que sois um só Deus, tem de piedade de nós, Santa Maria, Rainha das Virgens, rogai por nós, Santa Filomena, cheia de abundantes graças, desde o berço, rogai por nós, Santa Filomena, fiel imitadora de Maria, rogai por nós, Santa Filomena, modelo das Virgens, rogai por nós, Santa Filomena, templo da perfeita humildade, rogai por nós, Santa Filomena, abrazada no zelo da glória de Deus, rogai por nós, Santa Filomena, vítima do amor de Jesus, rogai por nós, Santa Filomena, exemplo de força e de perseverança, rogai por nós, Santa Filomena, espelho das mais heróicas virtudes, rogai por nós, Santa Filomena, firme e intrépida em face dos tormentos, rogai por nós, Santa Filomena, flagelada como o vosso divino esposo, rogai por nós, Santa Filomena, que preferistes as humilhações da morte aos esplendores do trono, rogai por nós, Santa Filomena, que convertestes as testemunhas do vosso martírio, rogai por nós, Santa Filomena, que cansastes o furor dos algozes, rogai por nós, Santa Filomena, protetora dos inocentes, rogai por nós, Santa Filomena, padroeira da juventude, rogai por nós, Santa Filomena, asilo dos desgraçados, rogai por nós, Santa Filomena, saúde dos doentes e enfermos, rogai por nós, Santa Filomena, nova luz da igreja peregrinante, rogai por nós, Santa Filomena, que confundia a impiedade do século, rogai por nós, Santa Filomena, cujo nome é glorioso no céu e formidável para o inferno, rogai por nós, Santa Filomena, ilustre pelos mais esplêndidos milagres, rogai por nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, rogai por nós, Santa Filomena, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, oração final, nós vos suplicamos, Senhor, que nos concedais o perdão de nossos pecados, pela intercessão de Santa Filomena, Virgem e Marte, que foi sempre agradável aos vossos olhos, pela sua eminente castidade e exercício de todas as virtudes, Santa Filomena, rogai por nós, Santa Filomena, rogai por nós, Santa Filomena, rogai por nós, oração final, ó Deus, que entre outros milagres do vosso poder, também ao sexo frágil, destes a vitória do martírio, concedei propício que nós, celebrando o natalício de Santa Filomena, vossa Virgem e Marte, pelos seus exemplos, cheguemos por ela a vós, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, amém.